Às vezes, é preciso voltar à ideia original para fechar um filme da forma que sempre foi pretendida. Mas também tem o caso de um filme ter inúmeros finais que, colocados lado a lado, são todos terríveis. Bora listar mais alguns finais alternativos do terror aqui no Filmes Encontrados? Nesse vídeo, apresento o volume 4 desse quadro para você conhecer ou relembrar os desfechos diferentes que alguns filmes poderiam ter recebido antes de serem finalizados para sua exibição nos cinemas. Será que algum deles tinha um final alternativo mais interessante do que ficou no corte oficial? Aperta o play e vem comigo. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Esse aqui é o quarto volume do quadro Finais Alternativos do Terror. E já deixo aqui o convite para você maratonar as fitas anteriores. Vou deixar todos os links em um comentário fixado para facilitar o play. E abrindo esse volume 4, vamos de filme da franquia Sexta-feira 13? O sétimo longa da franquia, intitulado aqui no Brasil como A Matança Continua, foi lançado no cinema nos Estados Unidos em 13 de maio de 1988. O filme trazia a jovem Tina Shepard, que tinha poderes telecinéticos, uma final girl que consegue derrubar o Jason no desfecho com a ajuda de seu falecido pai, que retorna do mundo dos mortos para puxar o Jason de volta para o fundo do lago. Com isso, a parte 7 finaliza com a Tina e o Nick, que é um outro personagem do filme, sobrevivendo ao massacre, com a última cena antes dos créditos finais, mostrando a ambulância que levava os dois indo embora do local onde tudo aconteceu. Mas essa parte 7, assim como outros longas da franquia Sexta-feira 13, tinha um final alternativo que mostrava um último susto com uma outra vítima perdendo a vida antes dos créditos subirem. Enquanto a Tina e o Nick inham embora na ambulância, a gente é apresentado a uma nova cena no lago, onde um homem está sozinho em seu barco pescando. Não demora muito para uma estranha figura pular do lago e puxar o homem para o fundo, num momento que replica aí os desfechos de Sexta-feira 13, parte 1 e parte 3. É uma cena sem impacto, e por isso, na minha opinião, ainda prefiro o final como ficou no filme mesmo. E que se a franquia tivesse acabado ali na parte 7, teria sido um desfecho sem ganchos. O que você acha? Preferia que o filme tivesse terminado com um último susto, com esse pescador aleatório sendo puxado para o fundo do lago? Indo para 2002, temos Halloween Ressurreição, do diretor Rick Rosenthal, sendo esse o oitavo longa da franquia. O filme, que apresentava um reality show na casa do Michael Myers, teve diversos finais diferentes filmados, além daquele que a gente viu no cinema, em que o corpo do assassino era levado por um necrotério. O Michael acordava para dar um último susto na legista, que já estava ali aterrorizada com a ideia de que o corpo do Michael Myers tinha chegado ali, naquele lugar. Dentre os desfechos alternativos, tinha um que o Deckard, personagem com quem a protagonista conversa durante o filme todo, aparece para salvá-la, o que difere do corte do cinema, em que ela agradece ele por uma entrevista na TV aberta. Olha só um trechinho desse final alternativo. Outras variações do desfecho incluíam um que a protagonista dava uma machadada na cabeça do Michael, e um outro em que uma policial era atacada pelo assassino que nunca morre, que surgia ali de dentro de um poço para dar um último susto antes do fade-out. O que é isso? No fim das contas, apesar de ainda achar fraco e pouco inspirado, para mim, o final que ficou no corte do cinema, com a cena da legista no necrotério, é o melhor entre todas as versões filmadas. E essa é uma das continuações que eu menos gosto da franquia. Foi impossível na época não ficar decepcionado com esse final, levando em conta o ótimo desfecho de Halloween H20 alguns anos antes. Aquele final sim teria sido o final perfeito para a franquia, inclusive é a minha continuação preferida depois do primeiro filme. Ainda nos anos 2000, vale destacar um final completamente diferente do corte oficial lançado para o terror Resident Evil, o hóspede maldito, o primeiro longa da franquia que adaptava o jogo de mesmo título para o cinema. E em entrevista presente na edição de luxo do DVD do primeiro filme, o diretor Paul Anderson comentou que o final do cinema sempre foi o pretendido, com Alice viva e sozinha em uma cidade completamente devastada por conta do vírus ter se espalhado rapidamente. E que ainda segundo o diretor, suas referências para esse final vêm diretamente dos anos 70, cujos filmes tinham desfechos mais obscuros e pessimistas. Acontece que a cena pretendida era muito cara, e como eu comentei, muito pessimista. Com isso, um segundo final chegou a ser cogitado e filmado, se passando seis meses após a Alice conseguir escapar. O filme terminaria com ela chegando no prédio da Umbrella Corporation, perguntando ali pelo Matt, outro personagem do filme, que tem uma importância ali para a história no desfecho, para em seguida ela apontar uma arma na direção dos diversos seguranças e atirar contra eles. Em oposição ao outro final, a ideia desse era terminar o filme de forma um pouquinho mais otimista, com a Alice viva e em uma situação mais favorável, no controle total da situação. O Paul Anderson bateu o pé que esse final não era bem o final ideal, e por fim mantiveram os planos com o desfecho da Alice sozinha na cidade devastada. E ainda bem que optaram por esse final, porque acabou virando uma das cenas mais icônicas da franquia toda, e até teria sido também um ótimo final se o primeiro filme fosse uma produção solo sem continuações. Eu acho esse desfecho dela ali na cidade, com a câmera se afastando e mostrando ela sozinha ali com a arma, muito, muito icônico. Em 2008, era lançado nos cinemas o remake de A Morte Convida Pra Dançar, o slasher dos anos 80, que foi protagonizado pela Jamie Lee Curtis. Na nova versão da história, que era protagonizada pela Britney Snow, não tínhamos mais os amigos que escondem um terrível segredo de infância e passam a ser perseguidos e mortos na noite de formatura, mas sim um professor obcecado por uma aluna, que vai preso após matar toda a sua família em uma cena de abertura bem impactante. Na noite de formatura dela, o professor escapa da prisão e vai atrás dela enquanto passa a eliminar todos que aparecem no seu caminho. O remake termina de uma forma bem parecida com o terror Mensageiro da Morte de 78, que inclusive já comentei aqui no canal, com a protagonista sendo atacada pelo vilão em sua casa para, em seguida, o vilão ser morto pelo policial que estava cuidando do caso. O desfecho alternativo é praticamente igual ao do cinema, uma pequena mudança na edição, que geraria um impacto diferente. No final do cinema, após matar o assassino, o policial abraça a protagonista que está chorando desesperada pelo que aconteceu, inclusive porque o namorado dela está morto ali na cama do lado. Em seguida, a câmera mostra a situação por fora da janela da casa e mostra também os diversos outros carros de polícia chegando ali e mostrando toda aquela agitação na frente da casa. Tudo isso enquanto começam a surgir os créditos finais. No desfecho alternativo, a cena seria bem parecida com o que foi mostrado no cinema, mas a imagem ia congelar no rosto da protagonista, enquanto algumas frases sinistras do assassino iriam ecoar, mostrando que esse é um trauma que iria perseguir ela pela vida toda. Está terminado. Está terminado. Ok. Nada vai nos manter. Uma mudança bem sutil que, de certa forma, mudaria completamente o tom de como o filme iria se encerrar. Nos extras do DVD de A Morte Convida Pra Dançar, enquanto o diretor explica a diferença no final, a atriz Brittany Snow, que interpretou a protagonista do filme, diz que ficou muito feliz que aquele final foi descartado. E eu concordo com ela. Gosto mais de como ficou no corte do cinema mesmo. E para fechar nosso volume 4 de finais alternativos, temos o remake de Carrie, de 2013, que encerrava sua história com a lápide no cemitério rachando, enquanto um grito era ecoado antes dos créditos finais. Um final bem simples se comparado com os desfechos de Carrie, de 76, do Brian De Palma, com a mão da Carrie saindo do túmulo, ou mesmo se comparado com a continuação A Maldição de Carrie, de 99, da diretora Cat Shea, com a Rachel, a irmã da Carrie, virando uma sombra em estilhaços, que inclusive eu comentei no volume 1 desse quadro aqui de finais alternativos. Mas além do desfecho da lápide rachando, o remake de Carrie teve sim um final alternativo que se assemelhava mais ao final do clássico dos anos 70, em uma cena completamente nova, envolvendo a personagem que sobrevive, a Sue Snell. A reimaginação da cena do pesadelo da Sue se daria enquanto ela estava em trabalho de parto no hospital. A mão ensanguentada da Carrie sairia de dentro dela para um último susto, para em seguida ela acordar gritando desesperada no colo da mãe dela, mais ou menos de forma parecida com a Sue Snell no clássico do De Palma, que vai visitar ali o túmulo da Carrie, e a mão dela sai lá do túmulo e agarra o braço dela, para em seguida ela também acordar na cama junto com a mãe. No geral eu não gosto desse remake de Carrie de 2013, e o final que ficou no cinema é muito fraco ali com a lápide rachando, mas colocando lado a lado, com certeza esse desfecho do parto no hospital, nessa sequência de pesadelo, é muito mais interessante e mais impactante do que ficou no cinema com a lápide só rachando. Um detalhe curioso e bem sinistro sobre o final alternativo do parto é a inserção de uma imagem sinistra da Carrie toda ensanguentada segurando a bebê da Sue, um único frame que é quase impossível notar enquanto você está assistindo a cena. Não à toa, esse é o final preferido da diretora Kimberly Pierce. Inclusive, esse final do hospital não ficou só como um final alternativo, existem cópias do filme que trazem esse final, fazendo parte da montagem do filme mesmo. Mas e aí, gosta desses finais alternativos, ou acha que os finais oficiais de cinema são melhores? Trocaria algum deles? Me conta nos comentários e deixa um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos vídeos do canal, e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!